Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, jogando aqui com o Navarro, mais prazer ter vocês comigo, vamos pra nossa jogatina. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Não se esqueça também de deixar aí nos comentários pedindo por mais episódios, porque vai ser insano ter você aqui comigo, tá certo? E você pedindo por mais episódios, você tá me mostrando que você tá curtindo a série, você curtindo a série quer dizer que vai ter mais engajamento, quer dizer que faz sentido eu conseguir continuar fazendo mais episódios. Faz sentido isso pra você? Acho que faz, né, galera? E também, galera, eu quero te convidar, se você ainda não deu uma olhada no meu curso de programação, você quer desenvolver a sua carreira de programador aí totalmente do zero, você quer aprender programação totalmente do zero até se tornar um programador profissional, cara, dá uma olhada lá no meu site, porque tem muita coisa legal lá sobre programação, tudo bem? E tá aí um cupomzinho de desconto se você resolver comprar o meu curso, se inscrever. Aproveita, tá? As matrículas vão se encerrar por agora, então aproveita isso, a sua oportunidade. Se já não estiver encerrado, tá, pessoal? Se estiver encerrado, você pode deixar seu nome lá, que quando eu abrir de novo eu te mando uma mensagem e converso com você, tá certo? Mas, cara, vem comigo porque é uma oportunidade única essa aí, tá certo? Legal. De tudo isso, galera, vamos lá. Primeiramente, eu quero construir aqui uma free company. Vou construir aqui uma free company, pode ser que não, provavelmente eu vou sufrir um pouquinho de atleta, tá bom? Não vamos construir aqui não, né, galera? Vamos ser corretos aqui. Já que tem isso, não tem por que eu não construir isso aqui. Ok, tudo bem? Ok, construído com sucesso. Legal. Tem que esperar isso. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta também, que eu vou precisar dele para declarar a guerra, provavelmente. Ok. Isso aqui é montanha. Comigo, por favor. Ok. O cara não tá vendo, então, bora lá. Ok, o cara mandou um humilhante aqui. A gente já vai conversar com ele. Você vai dar a taxa a free company e daí a free company consegue movimentar ela, certo? É isso. Na real tinha que ser o contrário, mas tudo bem. Vou esperar mais um tique aqui porque eu preciso da minha... Eu preciso da minha moral, tá, galera? Vou ficar bem de olho aqui em Castela, porque eu não gostaria que Castela declarasse guerra em Aragão nesse momento. Estou falando em Castela? Hora de criar mais clãs. Ok. Vamos criar um clã aqui em Valência. Mais um tique? Não, na verdade, mais alguns tiques. Tem um debate aí. Debate aqui é importante para a gente, tá? Eu poderia pegar um monte de coisa. Que é interessante para a gente. Cinta de reforma. Menos dois de um rest. É bem interessante. Relação 25 em Confirmvassal e Diplomatic Exation Coast. Isso aqui é muito maravilhoso, né? General e Land Maintenance. Eu acho que nesse caso, ok, pessoal? Eu preciso desse aqui, ó. E daí eu tenho que gastar quatro pontos de militar aqui e já passou, né? Isso significa mais relação com eles. Os caras estão mais felizes com a gente. Enfim, né? Isso aqui está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que a guerra que a gente vai declarar vai ser uma guerra de união aqui, tudo bem? Antes eu preciso realmente retomar tudo isso aqui. Depois eu ainda tenho que ir lá tirar a Ferrara, que deve estar lá do outro lado do universo. Quantos exércitos Ferrara tem? 8k. É três ainda, então está tranquilo em relação a isso. Enquanto está tranquilo. Mais um tique mensal, por favor. Ok. Tique mensal dado. E eu acho que agora a gente pode declarar essa guerra aqui. Vamos lá restaurar a união, tá? Retomar um monte de coisa aqui. Minha expansão agressiva vai estar alta. I don't know. Sinceramente não sei. Let's go. Deixa eu ver se eu consigo guerrear contra esse cara aqui. Essa aqui é a primeira batalha que vamos travar. Temos uma diferença de moral considerável? Não temos. Temos uma diferença de disciplina. Ah, galera. Estilo um pequeno detalhe. Temos que pegar defensive ideas aqui, tá? E pegar isso aqui, ó. Army traditional from battle. Isso vai ser bem importante pra gente agora. Deveria ter pego isso aqui. Acabei não pegando. Minha rolagem de choque foi maravilhosa. Stack wipe? Stack wipe. Beleza. Ok. O que que a gente vai fazer aqui, galera? É o seguinte. Vamos lá. Eu quero... Deixa eu dar um shift consolidante aqui. Shift consolidante aqui. Eu vou dar shift aqui. Você vem pra cá. Esse cara, ele da detecte, fica aqui. Tira isso aqui. E vai pra lá. Beleza. Todos vocês vêm pra cá. Esse cara com o 6 de bônus vem pra cá. Vem pra cá. Pra cá. E daí você vem pra cá. Perfeito. Basicamente é isso. Vamos fazer o máximo de 6 possível aqui. E já já a gente cuida do todo o restante. Seja o que tá acontecendo. Beleza. Seja o que tá acontecendo com os devidos bônus. Essas 6... As demais 6 aqui vão demorar um pouquinho. E tá vindo o Brittany ali, né? Ok. Acho que ele vai vir pra minha capital. Provavelmente. Provavelmente vai ser isso. Você pediu acesso de castela? Provavelmente. Talvez tenha sido. A castela te deu acesso metade, né? Perfeito. Ok. Vou ficar aqui por enquanto. Vou ficar de olho no que esse cara vai fazer. Será que ele vai vir aqui? Essa síndia ali, o progresso dela tá bem interessante. A gente não tá conseguindo manter aqui a tecnologia, né? Tá tranquilo. Por enquanto de boa, galera. Por enquanto de boa. Esse cara vai vir aqui embaixo. Faz sentido nenhum. Às vezes eu vou ganhar 10 de influência de novo, velho. Pegar. O que ela seja ali, termine. Poderia colocar um líder aqui? Não. Não porque aquilo ali não me pertence. Então eu não posso simplesmente trocar ali. 20 de intimidade, 10 de prestígio, velho. Pega aí. Maravilhoso isso. Tô perdendo um pouco de dinheiro aqui. Esse cara provavelmente tá vindo pra cima de você. Então você pode ficar numa posição defensiva aqui. A Ferrara tá vindo aqui, tá certo, pessoal? Isso aqui pode ser uma guerra complicada. Deixa eu me proteger aqui, porque querendo ou não isso aqui é rios. Vou me defender aqui. Mas agora enfrentar 16k de regimentos é bem chato. Você acabou de pegar tech de fato. Vamos fazer essas cílias aqui. Aí eles vão se unir, né? Se eles começarem a andar junto vai ser bem chato. Pra não dizer outra coisa. Só preciso que essas cílias aqui aconteçam. Aparentemente não tá afim. Esses caras tão fazendo singe ali, tudo bem? Esses caras sentar aqui tá ótimo pra mim, ok? Pode sentar aí. Isso aqui foi pego. Deixa eu pagar isso aqui pra Catalonia. Legal. Vou sentar você aqui. Vocês viram pra cá. Deixa eu ficar solidente. Deixa eu viram pra cá. Quero muito fazer essas cílias aqui, ok? Vai pra cá. Isso aqui é montanha, certo? Não, não é não. Velho, desde quando o Aragão tem esse ponto de exército aqui. What the hell? A Barcelona também foi pego com sucesso. Eu acho que Barcelona gera mais dinheiro do que... Vou lá embaixo pegar a Britney. Não vai dar. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, ok? Ou seja, aqui é complicado pra mim. Vou trazer esse cara pra cá. Perrara tá subindo, vai ficar junto ali. Ok. Isso aqui são rios e rios. 8, 8,8 e 16,5 é mais do que eu tenho. 14 14 com 6 da 20 Eles tem mais aqui Deixa eu ver se eles vão Não consigo chegar aqui a tempo Consegui Ok Vou indicar contra aquilo ali de Aragão Aragão destruiu com sucesso E agora eu posso inclusive destruir você com sucesso Aqui O tipo de consolidente aqui Consolidente, ok Vou voltar aqui contra o Brittany Perfeito, destruiu com sucesso também Vou retomar isso aqui rapidinho Vou voltar aqui, tipo de consolidente Vou retomar isso aqui Perfeito, ok E agora Vamos lá cuidar Vamos lá cuidar daqueles caras lá em cima, né Ferrara Vou ir embora Acho que vai dar tempo de chegar Deixa eu ver se eu consigo me movimentar Nessa direção aqui Se eu conseguir Vai ser maravilhoso Velho, o que vocês fizeram? E agora é só sincronizar todo mundo pra chegar junto aqui 8, 9, 9 Quem tá chegando em 8? Cara Você tá chegando em 8 Segura um pouquinho Um dia Ok E agora Todo mundo chega no dia 9 E esse cara aqui tá ferrado Bom Guerrazinha então Ganha aqui com sucesso Difícil eles aguentarem De alguma forma Aguentar Acho que eles vão correr pra aquela direção Fazer shift consolidente aqui Pra não torrar todo o manpower Por enquanto Por enquanto tá tranquilo Né De fato eles tão correndo lá pra cima Aragão tá correndo lá pra baixo Vou pegar esse cara aqui Não vai ser esse daqui Ai What the hell Falta não ser ainda Agora foi Ahn Ok O ascenso Venha pra cá E faça a devida sede aqui Olha uma coisa Aqui tá tudo tranquilo Vamos cuidar uma grana Eles vão tentar refazer isso aqui de novo Então Enfim A gente tá bem tranquilo em relação a isso Porque ele nem tem Quantos suficientes pra retomar aqui logo Vem pra cá Vem pra cá Maravilhoso Vou ser shift consolidente Nem precisa Se eu vim pra cá também Ah Por enquanto Sossegadaço Né galera Beleza Aqui tá super tranquilo Outbreak disease 28% Aqui 23 Tem mais 3k de Aragão chegando ali Dá nada Por enquanto De boa A gente vai sentar na minha capital Não A gente vai conseguir tirar a Brittany da guerra Porque Já ajuda muito Eu posso chamar Portugal pra guerra Não tô afim Portugal Você já tem 10 favores comigo Uh É isso mesmo Legal Pena que Numa guerra defensiva Você ainda ajuda Ainda ajuda A Castela Ele resolveu Começou a fazer aquilo ali Mas tirando o Brittany da guerra Ele vai ter que encerrar Essa Essa siege Enquanto Super tranquilo Agora is a questão Eu consigo chegar em Ferrara Geralmente não sei Bagás Ficos com sucesso Eu consigo chegar aqui Na real consigo Então vamos pra lá primeiro Depois a gente finaliza Essa guerra contra a Brittany A gente descobriu zoeira aqui Ok Você tá tomando isso aqui Mais rápido Do que eu deveria Deveria tá tomando isso aí Um pouco mais devagar Tá bom isso aí Brittany Pera aí que eu já vou aceitar Seu pedido de paz Isso aqui foi pior do que eu imaginava Deveria ter voltado pra cá Mas tudo bem Ah Vamos pegar Toda a grana For reparation Pillage E Trade power Basicamente isso E é isso né E é isso eu acho Thank you Beleza Então isso aqui foi pego Eu poderia ficar aqui E daí bater em Aragão de novo Será Isso aqui querendo ou não Um forte nível 3 né Tem 8k de regimentos ali Difícil decidir por isso Sobre isso Vou não ficar aqui Tá é o seguinte Eu vou deixar Um regimento pra trás Todo o restante Vem pra cá Não tenho os devidos acessos Mas tá zoando Sério isso Velho o pior que é sério Eu acho que ferrara Provavelmente se entrega assim né Se entrega Quero que ele seja meu passado Não acho que isso faça sentido né Eu poderia ser Mas não quero isso Deixa eu só ver quanto que custaria Custaria caro pra vocês serem meu vassalos Dá vontade Mas não acho que valha a pena Pila de capital Será que vale a pena? Talvez valha a pena 49 vs 35 Vamos finalizar essa guerra aqui É vamos finalizar essa guerra aqui Não tem porquê galera Finalizando essa guerra aqui Ele nem consegue fazer 6 de ali mais A gente pode vir pra cá E cuidar do resto de Aragão ali Na real nem preciso cuidar desse resto de Aragão Eu posso simplesmente Pedir grana Pegar a União Na real teria que pegar alguns Alguns lugares aqui Deixa eu pensar aqui pessoal Só um segundo Pessoal Eu tô achando que O tratado de paz Vai ser esse aqui Basicamente eu tô pegando Essa província aqui Porque ela completa O estado que eu tenho aqui de Aragão Tudo bem? E vai ser Barcelona Tá? Por que Barcelona? Porque Barcelona tira muito Do desenvolvimento Que Aragão tem E fora que eu posso entregar Barcelona pra Catalônia Catalônia gosta de mim Em teoria Então é muito mais fácil De eu controlar eles Acho que vai ser isso Que a gente vai fazer Tá bom? Vamos pedir esse tratado aqui Isso aqui tá ótimo 198 pontos pra Corar isso Caso a gente quiser Eu poderia pegar dinheiro também Tá galera? Até fiquei pensando Que se não valeria a pena Pegar dinheiro ou não Mas eu acho que assim Tá ótimo Vamos pegar esse Vamos fazer esse tratado de paz Aqui Peguei bastante prestígio Bastante power projection Muita coisa interessante Aconteceu aqui Muita coisa aconteceu E obviamente né Aragão nos odeia Obviamente Aragão nos odeia E não tem muito Que a gente possa fazer Em relação a isso Deixa eu continuar Criando os claims aqui Em castela Pode ser da Catalônia? Não pode? Pode, ok Então aquilo ali eu não preciso Exatamente pegar Barcelona Barcelona Muito bom Deixa Eu posso dar embrace? Sério? Vai, então dá embrace aí Dá embrace sim Uau Com certeza Dá tech up aqui Pronto A gente fica acima do ponto aqui E faz mais grana Por conta disso Maravilhoso Ok Isso aqui vai demorar um tempo Pra Aragão de fato Gostar de mim Eu posso passar isso O que isso aqui dá? Não tem por que a gente não passar Além disso Eu posso fazer alguns cliques O primeiro clique é isso aqui Ganhar claim na Iberia Region Tá Ganhar claims aqui Deixa eu ver Uh Delícia Gostei Coisa deliciosa A outra coisa é Cadê? É nada né Só isso Eu posso Eu já passei Eu já passei o debate Também Certo Já passei o debate Eu posso Eu vou fazer o restante aqui No próximo episódio Mais um prazer ter vocês comigo Um abraço Laca E até a próxima Tchau 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 Tchau